Se nós continuarmos por este caminho, se o nosso país não tiver uma capacidade de rejuvenescimento, que não se vê por onde, porque o rejuvenescimento, a ideia de constituir família, a ideia de ter mais filhos, implica uma esperança no futuro. E essa esperança não existe se não existem os escondimentos necessários para que essa esperança possa desenvolver-se. Pior um pouco, eu acho que a vida das pessoas está transformada num inferno. E como está transformada num inferno, o melhor que há a fazer é ver se a gente não se envolve muito nesse inferno.